Dio, relaxa o braço, Dio. Relaxa. Vai machucar, Dio. Relaxa, relaxa. Relaxa, Dio. Relaxa. Fala, seus morreram amados. A abertura da CPI da Covid tem feito alguns protagonistas governamentais da pandemia desejar um período eterno no mais completo ostracismo. Ou em bom português, nunca antes na vida, Eduardo Pazuello e o presidente do Conselho Federal de Medicina pensaram que seria uma boa ideia estar na pele do latino ou de algum integrante do KLB. Isso porque, apesar de recém-criada, a comissão já tem alvos bem definidos. Um é o ex-ministro da saúde que provou que é possível o exército produzir não só cloroquina, mas também um oficial mais burro que o Jair. Outro é o próprio exército, que além de ser o maior comprador de tintas a suvinil e de cervejas da Ambev, ainda se tornou, durante a pandemia, um produtor em larga escala de medicamentos que agora apodrecem em algum galpão escuro. E o Conselho Federal de Medicina, que depois de apoiar tratamentos menguelianos e condutas que ferem o Código de Nuremberg, agora volta atrás e diz que é contra tratamentos alternativos à Covid. E todo esse combo de churume, que foi nossa condução nesse momento crítico, influenciou também os prefeitos e aquelas câmaras municipais formadas por vereadores com sobrenomes como da farmácia, da ambulância, do sindicato ou da borracharia. Esses, como sabemos, são parlamentares com grande capacidade intelectual para decidir o melhor tratamento para doenças com a Covid para sua família. Um levantamento feito pela Frente Nacional de Prefeitos mostra que gestores de quatro capitais e de cidades populosas do país têm sido pressionados por vereadores a adotar o chamado kit Covid. A pressão dos integrantes das câmaras municipais para que os prefeitos invistam recursos públicos nos kits acaba sendo manifestada de muitas formas, desde a elaboração de indicações, quando o parlamentar apenas sugere a compra pelo município, até a aprovação de leis para que os municípios sejam obrigados a comprar os remédios. Em março deste ano, por exemplo, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou um ofício pedindo a contratação pela prefeitura de um estudo técnico sobre a eficácia dos medicamentos. Isso mesmo que vocês ouviram. Ezequias Barros, do PMB, que também é pastor evangélico, queria gastar dinheiro público para fazer um estudo que várias instituições mais capacitadas pelo mundo já fizeram e provaram. Se a sua intenção for virar paciente hepático ou cardíaco, vá em frente e tome cloroquina e ivermectina. Até diluída na cerveja, se você quiser. Agora, se não for, evita o risco aí. Na prefeitura de Santa Maria, um projeto de lei do vereador Tobias Calil, do MDB, foi aprovado obrigando a distribuição dos kits de forma gratuita. Fato semelhante ocorreu também em Rio Branco, capital do Acre. E essa insistência nos medicamentos geraram efeito cascata. O sulfato de hidroxicloroquina, usado contra lupus, artrite e malária, mas que dobrou as vendas em comparação com 2019, segundo dados da própria Anvisa. Em 2020, foram vendidos 6 milhões de embalagens de cloroquina e em 2019, haviam sido vendidos 3 milhões. A alta foi de 107%. As vendas de ivermectina, usada contra piolhos e vermes, também deram um salto na pandemia. Em 2019, foram vendidos 32 milhões de embalagens, enquanto em 2020, chegou a 56 milhões, alta de 74%. Para a Covid, não foi eficiente, mas talvez as crianças dessa geração sejam as primeiras a chegar à vida adulta sem ter que usar a famosa toca de vinagre para combater piolho, porque provavelmente esses bichinhos estarão extintos do país nos próximos anos. Esses dados da Anvisa incluem somente os medicamentos elaborados pela indústria farmacêutica. Não foi contada a produção do remédio pelo exército, que gastou 1 milhão e meio para fabricar cloroquina. Os remédios estão atualmente estocados e sem uso devido à diminuição da procura. Mais ou menos a mesma situação do KLB e do latino na música pop nacional. Desculpa por implicar com os dois. Na próxima, eu uso outros exemplos, como o Naldo Bene ou Clayton e Camargo. Agora, se a gente olhar o garoto propaganda, que no caso é o Jair, até que o aumento foi realmente bastante alto, mas poderia ser maior. Na próxima, as farmacêuticas podiam tentar a Anitta. Quem sabe alguém com credibilidade e nome parecido com o do remédio traga resultados mais expressivos nas vendas. Mas voltando ao exército, ele viabilizou recursos públicos para ampliação da produção de cloroquina após o presidente Jair Bolsonaro determinar ao então ministro da Defesa General, Fernando Azevedo e Silva, o aumento da fabricação da droga. A aposta no medicamento sem eficácia para a Covid-19 contou com o aval do general Edson Leal Pujol, que comandava o exército naquele momento e que hoje diz para o Pazuello que quando o presidente falou que não ia comprar vacina, ele deveria ter saído fora. Permanecer na pasta nas palavras de Pujol ferrou todo mundo no exército. Já fabricar cloroquina? Não, por enquanto. Mas é difícil você ver esse tipo de declaração porque nem com muita boa vontade dá para passar pano para algum integrante do exército. A produção é investigada pelo Ministério Público Federal e pelo Tribunal de Contas da União e é um dos objetos da CPI da Covid também. Em resumo, nisso aí é que resulta colocar amadores em cargos de importância que requerem experiência profissional, responsabilidade pública e conhecimento especializado para cada pasta. Sem considerar esses requisitos na devida conta, as ações do governo e do exército se revestiram no tratamento da Covid de imprudência, imperícia e negligência. Além disso, as prioridades das sessões iniciais da comissão devem ser as convocações de Eduardo Pazuello, que era responsável pelo Ministério da Saúde, Ernesto Araújo, que chefiava a pasta das relações exteriores e atrapalhou a aquisição de vacinas e Fernando Azevedo e Silva, que comandou a defesa e liberou a produção de cloroquina pelo exército. Pazuello será o primeiro a pagar pelos crimes que são principalmente do Bolsonaro, mas ele merece. Enquanto muitos amazonenses agonizavam por falta de oxigênio e ele tomava a culpa, o que o Bolsonaro estava fazendo? Estava de férias passeando de jet ski em Santa Catarina. Eu devo ter empatia pelo especialista em logística por ter entrado nessa barca furada? Jamais. Já na manhã do dia 19 de abril, quem tentou tirar o dele da reta foi o Conselho Federal de Medicina. Durante uma audiência pública da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado, Dona Izete Filho, vice-presidente do órgão, afirmou que o Conselho Federal de Medicina não recomenda e não aprova tratamento precoce e também não aprova nenhum tratamento do tipo. A posição do médico, no entanto, vai contra um parecer que o próprio Conselho aprovou em 2020 e que permitia aos médicos a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes que estivessem com sintomas leves, moderados ou críticos da infecção por Covid-19. Dona Izete afirmou que o CFM fez uma autorização off-label, fora da bula, em tradução livre, para situações individuais e com autonomia das duas partes, paciente e médico, e que em nenhum momento foi autorizado qualquer procedimento experimental fora do sistema CRM-CFM. Basta ele explicar, então, como foi permitido que médicos aplicassem não só isso, mas também nebulização de hidroxicloroquina e matassem pacientes pelo Brasil. Jogar no colo dos profissionais e dos pacientes é coisa de covarde e dizer que não sabia é coisa de mentiroso. Ele pode escolher qual dos dois vai ser nessa história. Essa CPI também precisa funcionar como o nosso código de Nuremberg que eu falei aqui no começo do vídeo. Para quem não sabe do que se trata, esse é um conjunto de princípios éticos que regem as pesquisas com seres humanos criado após os experimentos de médicos durante o nazismo em campos de concentração. O que foi feito no Brasil com esses medicamentos em um ano não fica devendo em nada a essa página infeliz da nossa história. Agora, se os senadores, alguns deles até médicos, vão contemporizar com essa quebra descarada do código de ética só porque trata-se de uma casta profissional da nossa sociedade, aí é outra história. Afinal, uma coisa é certa na história desse país. Corporativismo não tem ideologia. Se esse kit desse algum resultado, o governo não teria retirado a propaganda que vinha fazendo logo após ser intimado pelo TCU e o Conselho Federal de Medicina não teria mudado o discurso, até negando publicamente que nunca indicaram nada. Mas o que não falta são raços disso daí. Pela internet, os prints estão no ar e as matérias também. Como vocês vão negar a história, eu não sei. Mas está na hora de alguém pagar pelo que fez indicando cloroquina e tratamentos absurdos que não ficam devendo em nada aquela nebulização contínua de solda do ex-governador Ivo Cassol. E isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos a sua pós, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. Para todo mundo que acha que cloroquina cura a Covid, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.